Olá, galera! Tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Pega, Leão! Vitória maior do Nordeste. Galera, se inscreva, deixa o like. O Vitória, como todo mundo já sabe, o pobrema é o meio de campo. Não tem criatividade, não consegue criar jogadas ofensivas, armar jogadas ofensivas. Você sabe que o Vitória precisa de um meia criativo, um meia que arme jogada. O Vitória não é criativo, só que o Vitória ainda não tem meia criativo. Contratou o Bruno Oliveira e o Lucas Silva, mas ainda não chegou, vão ser apostas. Mas o Vitória precisaria de um meia experiente. Qual esse meia? P do quem? Alguém pode falar, André, você de novo falando de ferro velho? Mas P do quem, no último time dele, ele estava no Operário do Paraná. P do quem tem 34 anos, meia, meia atacante, meia habilidoso, meia criativo. P do quem tem 34 anos, P do quem? E tem meias que conseguem jogar até os 38 anos. Então, ah, 34, 34 não é velho ainda. E eu sei que o Vitória precisa de um meia de criação, para criar jogadas ofensivas. Porque o Vitória não cria chance de gol. Aí, outra coisa, tem muitos jogadores bons. Jogadores que estão jogando os campeonatos estaduais, os campeonatos estaduais. Tipo, o Boa Vista tem um Marcelinho, estou bem habilidoso, bom jogador. O Vitória tem que ir nesses times de interior e contratar jogadores habilidosos, jogadores bons. Tem que contratar, chegar no barradão e resolver o problema do Vitória. E o Vitória precisa também contratar um atacante, um atacante de área. Porque o Vitória precisa de um centroavante que coloque a bola para a rede. Pronto, quem foi o centroavante de área que colocava a bola para a rede o ano passado no Vitória? Era Léo Ceará. Mas Léo Ceará foi-se embora. Mas na Série B, Léo Ceará marcou 16 gols. O Vitória tem que trazer um atacante com o perfil de Léo Ceará. Um atacante que consiga fazer bastante gol. Porque o Vitória precisa marcar gol. E a Série B precisa de jogador artilheiro. Jogador que marque gol. Então, galera, o Vitória precisa melhorar para disputar a Série B. Porque a Série B é mais forte que o Campeonato Baiano. E é mais forte que a Copa do Nordeste. Falando sobre o Campeonato Baiano, o Vitória é número 9 com 5 pontos. Com 6 pontos. Só que o Vitória tem 4 jogos a menos. Tem o Jacuipense no Barradão. Vitória da Conquista no Barradão. E tem o Fluminense de Feira, que vai ser no Barradão também. E tem o Juazerense na Casa do Juazerense. Mas se o Vitória, desses 4 jogos que ele tem a menos no Baianão, que ele tem a menos no Baianão, ganhar 3, o Vitória vai a 15 pontos. E se classifica e chega à semifinal do Campeonato Baiano. Então, o Vitória tem tudo para chegar na final do Campeonato Baiano. Sim, galera. Vocês preferiam que o Vitória fosse campeão baiano ou campeão da Copa do Nordeste? Eu preferia que o Vitória fosse campeão da Copa do Nordeste. Mas se pudesse ser campeão baiano e campeão da Copa do Nordeste, seria melhor ainda. Então, galera, o Vitória está no caminho certo. Será que o goleiro Ronaldo jogou contra o alto? Vai jogar a temporada inteira no gol do Vitória? O goleiro Ronaldo, que foi o destaque do Vitória na Série B do ano passado? Eu acho que Ronaldo poderia jogar a Série B pelo Vitória esse ano. E o ano que vem, ele definiria seu futuro. Ou se ficava no Vitória, ou se iria para outro clube. Então, galera, Vitória está bem. Semifinal de Copa do Nordeste. Está na terceira fase da Copa do Brasil. Tem tudo para chegar na final do Campeonato Baiano. E na Série B, torcer por Vitória retornar à Série A. Então, galera, é mais um vídeo que eu faço para vocês. Espero que tenha gostado. Se inscreva, deixa o like. Fui!